É por aqui? Não, patroa. Muito mais longe. Mais longe ainda. Nós ainda não chegamos? Já estamos perto, patroa. Mas é que não se vê nada. Devem estar por aqui. Eu já vi eles juntinhos. Você viu? Mas viu onde, Eusébio? Aqui por perto, patroa. Vamos procurar os dois. Eu o segurei para que não caia, patroa. Não se preocupe. Tá bem. Vamos. Eles devem estar por aqui. Que isso? O que foi? Tá louco? Me solta! Me solta, Eusébio! A senhora é linda, a senhora é maravilhosa. A senhora me agrada muito. A senhora me agrada muito, senhora. Para, Eusébio. Você está bêbado. Sim. Bêbado de amor e de paixão pela senhora, patroa. Socorro! Socorro! Para! Para! Me solta! Me solta! Me solta, desgraçado! Me solta, infeliz! Não! Não! Vamos! Lúcia! 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 Oferro! Era uma armadilha, Miguel! Era uma armadilha! Se tivesse tido confiança, não estaríamos passando por isso. Mas o Eusébio me garantiu que você me enganava. Mas por que você mudou tanto comigo? Por quê? Pelo que você fez com a Maricruz. Jamais imaginei ver tanta maldade. Você é a mãe dos meus filhos. Olha só onde é que a gente veio parar. Olha! Duas mortes sobre a nossa consciência. O avô da Maricruz e agora o Eusébio. E talvez outras duas mais, se essa garota morreu com o filho. O que fizemos de nossas vidas, Lúcia? O quê? Eu tive culpa de tudo isso. Não, 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 Miguel! Não, não! Foge! Foge! E eu vou assumir a responsabilidade!